Cadê o barulho? Estamos no ar ao vivo pra todo o Brasil! Cadê o barulho? Quando eu era um folhas a mão Se eu contassei que o povo adquiria Eu cantei muito bar importante E também no teatro caipira Eu cantava com uma moreninha Pra aqueles arquebaldes, pra aqueles catira E o povo tudo admirava Por ver o bom peito da dona gentil Fui cantar numa liga fazenda De uma dona que veio da cia Lá os pocas não se amedrontaram Por me vertigir as cordas caipira Fui fazer a minha saudação Quase que me puseram na empilha Lá perdi meu chapéu de castor Mas salvei minha vida e da dona gentilha Foi um ar que viu o casamento Nós saímos paz que era na fila Quando foi da igreja no cívico Nós dois éramos primeiros da fila O estribão fez o mar de censura Respondi no meu voto caipira Perguntou como é que eu chamava Eu me chamo amor E me dá dor na jandilha A barbeira portosa morena Pura em dedo da fila portilha Ela andava só triste e chorando Também eu já fiquei meio cheia Vou fazer uma promessa buscosa Só pra ver se a nossa sorte vira Ainda tenho uma viva esperança De deitar nos braços Que que é o mar da dona gentilha A barbeira portosa morena